E fala galera do tubi, aqui a gente tá falando, é o Guilherme, voltando aqui com mais um vídeo para vocês E essa aqui é uma nova série de Minecraft, bora entrar aqui logo né, criar um novo mundo daquele jeito Cadê a sobrevivência, lógico né, aqui o nome do mundo vai ser Super sério, super sério aí, normal iniciar mapa, baú de bônus, tem que ter baú de bônus, mostrar coordenadas Advastites não, simples já não, é bora, criar mundo Agora Use tosquiadeiras para esculpir abóbora Eu vou tentar minerar na condenada Y12 Mas não agora né Pra lá, criar um mapa, fica como o mundo é né A minha sensibilidade tá linda meu irmão Vem cadê a tafia Eu tava afim de pegar um por um não, agora não Aí Aí meu amigo Sempre tem que evoluir, evoluindo Eu vou rir, vou chorar, vou cagar e vou rir Bora 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 Ah não, vou minerar ali na pedra Esse não é só pedra, é a minha casa Na verdade, né? Bora ver aqui como fazer Deixa eu ver aqui Todo mundo começa uma série assim Tá sem casa Mora numa montanha Essa é uma dica Do Minecraft É porque a Mojang viu que tinha muita gente Que no começo não fazia casa E acabava morrendo Aí a Mojang Tá sem recursos para fazer casa? Mora em uma caverna Ou num buraco na parede Isso que a Mojang falou Se realizou Que merda A Mojang nunca ia falar uma merda dessa Galera, se inscreva no canal E a Gameplay Daquele jeito O canal dele vai estar aí na descrição E também no comentário fixado Se inscrevam lá no canal dele É porque o Pichu não sabe ser youtuber, né? E aí ele pressa Tipo, ele tenta falar com a animação Mas não consegue, velho Ele não consegue fazer piada no canal A edição dele é modo simples Nem pra contratar um Ele tá bom Ele consegue, velho Aê, bora lá Bora usar Essa pedra já por enquanto, né? Vou pegar aqui um pouco de cavão Fazer tocha Galera, eu dou a cabeça A série de Arena of Vala Eu vou até excluir, né? A série Tipo, Arena of Vala Ela é Inspirada em RPG Que aí do jeito que eu tava jogando G-Rush Eu ia até começar uma série no canal dele Eu só perdia, velho Aquele jogo tinha como ganhar, não Tinha nenhum jeito de ganhar, não Tinha como ganhar, não Eu do jeito peguei Parei de jogar, bora Eu tô irritado com tudo que é RPG Não quero jogar, não Tudo que é RPG Eu não vou jogar mais Peguei muito cavão Pirra, louco Vocês sabiam que antigamente Cavão era mais difícil Que achar que diamante Aqui no Minecraft É, antigamente o cavão era mais difícil De achar que diamante E agora Antigamente ninguém desprezava o cavão Agora é que o diamante Que tá mais difícil de encontrar Todo mundo Quando acha muito cavão Fica recriando Pessoal vai mandar um papo reto Pirra Vocês tem que aprender A respeitar o cavão Só um quartinho pro cavão Vai, só um Vou fazer aqui uma Quereft table Aqui daquele jeito Uma fornada Pronto Bora agora já Botar alguns Peixes aqui Passar, né Mas eu fui presa do cavão Então não vai ter como Colocar o cavão aqui já Passar as peixes Eu já Pegar aqui E faço as tochas Aí as tochas Já tão aqui Iluminando a casa Já vou pegar aqui E fazer stick Com esses stick Eu já vou pegar Vou fazer aqui, ó Picareta de pedra Espada de pedra Um machado de pedra Ui, painho Galera, vou fazer assim Se vocês duvidem Aqui no próximo vídeo Eu vou transformar Essa casa na caverna Em uma mansão A aposta tá feita Próximo vídeo Eu vou transformar Essa casa Não Eu vou ficar Quatro vídeos Só transformando Isso aqui Em uma mansão Já tá de noite Se ficar de noite Eu aqui com os negócios Fechados Eu vou se lascar Mas esse aqui já era O que eu disse Aqui sabe Quanto tá perto Da parede Já bora pegar Aqui, né Vou fazer uma porta Logo Daquele jeito Wow, shit Wow, shit Wow, shit Só isso, se eu não tivesse feito a porta, meu pirra. Aqui no canto já vai ser aqui pra descer, pra mineração, meu pirra. Só que lógico que eu não vou minerar nesse vídeo, né? Pra o vidro não ficar muito grande. É, eu acho que pegando o ferro, o vidro não ia ficar tão grande não, né? Minha irmã, essa minha sensibilidade é linda, ó. Pra mim, um toque e o bonequinho tá 360 graus, bó. E tu é doido? Um toque e o bonequinho tá 360 graus. Tem que brincar não, vai. Um toque e o bonequinho tá 360 graus, é doido, é? E se o creeper tiver vindo por trás, ó, eu tô aqui na frente. O creeper tá vindo por... E aí eu viro e aí o sonho vem na frente. Já paro na... Já paro e mato o zumbi, bó. Meu irmão, tô com a gente assim, sensibilidade. Tô muito chata. Vou logo botar aqui os ferros, né? Daquele jeito. E, galera, acho que vocês estão gostando. Deixem um like, se inscrevam e fui.